Olá, estamos no ar com as notícias do governo federal. O ministro da saúde, Marcelo Castro, conheceu na manhã de hoje a sala distrital de comando e controle para combate ao Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, chikungunha e do zika vírus. O espaço, criado em dezembro, faz parte do Plano Nacional de Enfrentamento à Microcefalia, estabelecido pelo Ministério da Saúde para todos os estados. Brasília é a primeira unidade da federação a ter as instalações prontas. A sala de comando e controle para o combate do mosquito Aedes aegypti funciona aqui no Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar em Brasília. A estratégia faz parte do Plano Nacional de Enfrentamento à Microcefalia, estabelecido pelo Ministério da Saúde no mês passado para todos os estados. O espaço conta com uma estrutura com computadores e um telão em que é possível acessar, por exemplo, o número de visitas feitas pelos agentes de saúde. O espaço reúne ainda profissionais de vários órgãos, tanto do governo federal quanto do governo local. Para se ter uma ideia, desde que a sala aqui de Brasília entrou em operação, foram realizadas mais de 108 mil visitas a imóveis e recolhidas quase 27 mil toneladas de lixo e entulho desses locais. O ministro da Saúde, Marcelo Castro, conheceu de perto a sala de comando aqui de Brasília, nesta manhã, ao lado do governador do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg. A ação final, a ação efetiva de andar em casa em casa, destruindo os criadores dos mosquitos e colocando larvicida, orientando as pessoas a usar tela, a tampar hermeticamente aquelas caixas d'água e aqueles recipientes, é feita por uma ação municipal. São os nossos agentes de combate às endemias, os agentes comunitários de saúde, o exército brasileiro, basicamente, que estão indo de casa em casa para destruir os criadores, botar larvicidas e orientar as famílias como proceder para ficar livre dos criadores do mosquito. O Ministério da Educação divulgou hoje a primeira chamada de pré-selecionados para o programa Universidade para Todos, ou ProUni. Os candidatos podem conferir os resultados no site do programa, na central de atendimento e nas instituições de ensino que integram o ProUni. Segundo o Ministério da Educação, nesta edição, foram ofertadas mais de 200 mil bolsas de estudo em universidades particulares, para um total de 30.931 cursos. E começam amanhã as inscrições para o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Os interessados poderão se inscrever desta terça até a próxima sexta-feira, dia 29. É necessário ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, a partir de 2010 e obtido pelo menos 450 pontos, além de ter tirado mais que zero na redação. O candidato não pode ter concluído o curso superior e deve ter renda familiar bruta mensal de até dois salários mínimos e meio por pessoa. As inscrições devem ser feitas pela internet e o resultado será divulgado no dia 1º de fevereiro. Na hora de comprar o material escolar, é preciso garantir não só o melhor preço, mas também produtos mais seguros para as crianças. Por isso, fique atento ao selo do Inmetro. Com o início das aulas chegando, o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia orienta pais e responsáveis a comprar material escolar certificado com o selo do Inmetro. O selo mostra que os produtos foram aprovados de acordo com os critérios de segurança do Instituto. A certificação tem como objetivo evitar acidentes que coloquem em risco a saúde das crianças. De acordo com o diretor de avaliação da conformidade do Inmetro, Alfredo Lobo, sem a certificação existe o risco de comprar materiais tóxicos. Desde fevereiro de 2015, as lojas são obrigadas a vender somente produtos com o selo. Comerciantes que estiverem vendendo os produtos sem a certificação podem ser penalizados com advertência, apreensão do produto e multas que podem ir de 100 até 1 milhão e meio de reais. O consumidor que encontrar irregularidades pode fazer uma denúncia pelo número 0800-285-1818. De Brasília, Paola de Hort. Fique atento ao selo do Inmetro nos produtos. A Caixa Econômica Federal vai disponibilizar 500 milhões de reais para a compra de simuladores de direção veicular. A medida vai beneficiar centros de formação de condutores de todo o país que precisam desses equipamentos para se adequar à nova exigência do Código de Trânsito Brasileiro. O equipamento pode ser financiado por meio do cartão BNDES em até 48 meses. E nós voltamos a qualquer momento com mais informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.